Chegou a hora, vamos começar. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola azul número 5. Bola no suporte, o globo sendo identificado. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de 3 acertos no Super 7, hein? Boa sorte! O globo segue girando, você chamando. Aí está, bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador embaixo do número. E agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola vermelha, número 1. Mariana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Sortearemos agora o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que no Super 7 você ganha a partir de 3 acertos. São muitas chances de ganhar. Fique de olho na sua aposta. Bola vermelha, número 1. Bola no suporte, o Globo sendo identificado. E agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem Loto Mania. Fique atento, fique atento à nossa transmissão. O que será que vem por aí? Bola preta, número 7. Bola no suporte. E agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 6 do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Já realizamos os sorteios da Mega Sena da Kina e agora você conferindo o Super 7. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador embaixo do número. E finalmente, o sorteio da sétima coluna. Vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, hein? Sua sorte pode vir com este número, este prêmio pode sair para você hoje. Bola vermelha, número 1. Obrigado, Mariana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 298 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 5. Coluna 2, 9. Coluna 3, 1. Coluna 4, 1. Coluna 5, 7. Coluna 6, 9. E coluna 7, 1. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio do Super 7 realizado, validado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sim, confirmo.